Olá, eu sou Sinata Cordeiro, gestora da Sinata Imóveis e hoje estou aqui no bairro de Intermares e quero falar com você que está buscando um flat, quer rentabilizar, quer encontrar o apartamento já todo prontinho ou seja, para morar num apartamento de um quarto ou ter um ponto de apoio. O bairro de Intermares é um bairro para quem quer rentabilizar e alugar, é ideal, porque no bairro de Intermares não tem hotel, não tem pousada, então você que tem aí seu apartamento para temporada, valoriza bastante. Além da localização desse apartamento, que é pertinho do calçadão, tem vista mal, o prédio é novo, o apartamento está perfeito, gente, área de lazer na cobertura, o acabamento aqui é espetacular. Vamos lá conhecer? São 40 metros e tem vários diferenciais que você vai perceber aqui nesse vídeo. Mas antes, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like. Temos um time de corretores esperando para te atender aqui na Sinata Imóveis. E olha só, quando você chega aqui nesse flat que possui 49 metros, na verdade é um apartamento de um quarto, porque ele é todo dividido. Aqui você tem a porta de entrada e olha o tamanho dessa cozinha, ela é bem larga, com essa cozinha aqui americana, a pia aqui com a parte também de área de serviço, essa janela aqui que faz toda a diferença, dá claridade e ventilação para o ambiente. E olha só, tudo, tudo de muito bom gosto, gente. É excelente esse apartamento, ó. Tudo prontinho aqui para você que já quer vir, não quer esperar. Aqui esse sofá é um sofá-cama, então aqui você consegue colocar duas pessoas para dormir, aqui o espaço de TV e aqui essa sacada que ficou maravilhosa. Olha só, aqui já é o mar, gente. Atravessou a rua, está na praia, praticamente é beira-mar, né, aqui. Praticamente beira-mar, porque você está aqui nessa rua, tem só essa rua e ali já é a praia. E aqui o calçadão é maravilhoso para quem quer caminhar, para quem gosta de praticar exercícios físicos, correr, kite surf, surf. Tem muita gente que vem para cá para surfar. Conheço os clientes que vêm de Brasília só para surfar aqui em Termares. Então você vai pegar esse público se você quer alugar temporada. Além de ser um bairro muito procurado, época de verão, porque está muito perto de onde acontecem as festas, o festival de verão. Tudo acontece muito pertinho daqui, que é em Ponta de Campina, que é coladinho aqui com o bairro de Intermares. E esse apartamento já está assim, prontinho, ó, esperando por você. Olha só, gente, o quarto já todo organizado com armário. Tudo novo, tudo novinho mesmo aqui, ó. Você já chega, já encontra tudo pronto aqui. Olha só, banheiro bem espaçoso. E o bom aqui é que você consegue alugar e receber duas pessoas aqui e aqui na sala mais duas pessoas, ou seja, quatro pessoas aqui para que você consiga acomodar nesse apartamento. Então vale muito a pena, certo? Vou mostrar para vocês agora a área de lazer, um pouco da parte externa, da localização e a fachada do prédio. Vamos lá comigo? E olha só, a área de lazer, como ficou linda aqui na cobertura. Você vai alugar o apartamento ou vai vir morar nesse apartamento aqui, que é ideal aí para quem quer, né, um apoio para moradia. Aqui tem a faculdade de medicina, né, que fica aqui em Intermares, Cabedelo. E essa vista maravilhosa dessa área de lazer. Olha só, vale a pena, viu? Olha que lindo. Isso aqui é o bairro de Intermares. Com essa vista lindíssima. Vou mostrar aqui para vocês. Ficou maravilhosa essa área de lazer aqui, viu? Porque essa vista aqui, gente, é impecável. Eu sou apaixonada aqui pelo bairro de Intermares. E aqui você vai ter essa visão da área de lazer aqui na cobertura. Gente, olha só a fachada aqui desse apartamento, como ficou linda. Esse é o empreendimento Lavi Privilege Residência, que fica aqui localizado no bairro de Intermares, ó. A poucos metros, ó, do Calçadão. Aqui você vai fazer sua caminhada, exercícios físicos. E aqui fica tudo que você precisa. Aqui, ó, esse aqui é um restaurante, na verdade, uma lanchonete. Aqui vai ter a Mar Vermelho, que tem supermercados, restaurantes, banco, padaria. Então você está muito bem servido. E aqui vai ter a Mar Vermelho.